Sejam bem-vindos em mais uma edição da ADEC TV, nós estamos no nosso quadro entre elas, um papo entre nós, mulheres, e hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, muito bom, muito bom, muito importante, que é oração. E pra falar sobre oração, né, nós temos duas convidadas muito especiais, mas antes de apresentá-las, eu quero ler um versículo pra vocês, que tá lá no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 21, versículo 22, que diz assim, e tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. E pra falar desse assunto, nós estamos recebendo a irmã Terecida, seja bem-vinda, irmã Terecida, e a irmã Cirlei Guerra, seja bem-vinda. Ambas, né, elas fazem parte da Assembleia de Deus, Caratinga, congregam no Tempo Central, né, participam do ciclo de oração, a irmã Cirlei é dirigente do ciclo de oração no Tempo Central, Jardim das Oliveiras. E antes da gente começar as perguntas, quero falar um pouquinho com vocês a respeito de oração, de seguinte maneira, nós mulheres. Agora, vamos voltar pras mulheres. Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo, ele é hostil, de muita correria, né, e diante disso tudo, desse cenário, pede, né, no momento atual, pede mulheres que, não só mulheres, mas quando aqui esse quadro é voltado pra mulheres, pede mulheres, né, irmã Cirlei, que meditem, que leem, que estudem a palavra de Deus e que orem. Verdade. E, né, e como encontrar esse tempo? Pra fazer, pra ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra e orar. Muitas, né, muitas mulheres acreditam que tudo pode ser mudado pela oração e que nenhuma lágrima cai no chão antes de passar pelo tomo da graça. Vocês acreditam nisso também? De todo meu coração, Carol. É, sem a oração é impossível mesmo. Então, a oração pode muito em seus efeitos. Pode muito. É, pode. Pode tudo. É tudo. Pode muito. E pra gente começar, né, porque se a gente ficar falando de oração, a gente pode falar que dias incansáveis, né? Irmã Cirlei, irmã Aparecida, existe uma forma correta de falar com Deus, porque a oração é falar com Deus. Existe uma forma correta de falar com Deus? Eu quero ouvir de vocês duas. Se a gente ler a palavra em Mateus, no capítulo 5, ao capítulo 7, tem tudo pra nós. Todos os ensinamentos que nós necessitamos obter. E é ali que é um dos principais que Jesus ensinou acerca da oração e como orar também, né? Ele chegou a ensinar pra gente a oração ali em Mateus 6, no versículo 9, entrar para o quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque o Pai que vem em secreto também, ele nos responderá, né? Então, esse é um grande ensinamento. Mas, como você falou sobre os tempos atuais, principalmente pra mulheres que trabalham, né? Eu já não vejo mais, assim, tempo para orar, mas sim momentos para orar. Aí já pode ser como a Bíblia ensina, orar sem cessar. Aí você já vai estar orando naquele momento, de acordo com a sua necessidade. E antes, né, da irmã Cirlei falar, pessoal, quando a irmã Aparecida falou em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ela está se referindo ao irmão do monte. Isso. Que é maravilhoso, né? Quando Jesus ensina a orar, né? Ensina a orar. Essa forma correta pra falar com Deus, a gente encontra ela na Bíblia, né, Carol? Como a irmã Aparecida já citou aqui, né, Mateus. E tem sim, quando a gente fala assim, existe a forma certa, sim existe, né? E a palavra de Deus nos traz essa receita. E a gente tem que seguir a risca, porque, em primeiro lugar, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Toda oração que for feita a Deus, ao Senhor Deus, ela tem a necessidade de ser feita em nome de Jesus. Por que isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o único mediador, né, entre Deus e os homens. Ele é o nosso intercessor por excelência. Jesus Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós, né? Então, é o primeiro passo, é você falar, como você disse, é diálogo, né, irmã Aparecida, é conversa, é você falar com Deus aquilo que vai no coração, aquilo que está na alma, né? Aquilo que você precisa, aquilo que você... Se você tem gratidão, você vai agradecer, né? Então, aquilo que você tem é o que você vai oferecer. Se tem necessidade, é isso que você vai colocar. E Jesus, né, lá em Mateus, Ele fala, os discípulos andavam com Ele, né, irmã Aparecida? Conviviam ali, viam e ouviam e falavam, Senhor, a gente não sabe orar, ensina pra gente como que ora. E Ele foi falando os princípios da oração, né? Glorifiquem a Deus, né? Deus é Pai, Ele está no céu, então adorem a Ele, né? Peçam perdão, perdoem pra vocês serem perdoados. Então, tem princípios na oração, né? Na oração bíblica, né? Uma oração conforme Jesus nos ensinou, né? Tem adoração, tem gratidão, tem perdão, né, irmã Aparecida? Coloca ali diante a necessidade, né? Priorize o reino de Deus, tem tudo isso, né? E a Bíblia que nos ensina a orar. Não tem outra, outra... Como que eu posso dizer? Vocês podem até me ajudar, porque às vezes as palavras, né? A gente perde nas palavras. A gente não tem uma outra fórmula, não tem um outro caminho que nos ensina a chegar até a Deus do que a sua própria palavra, né? É conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra que a gente ora corretamente. Falando sobre Jesus ensinar-nos a orar, Ele expressou, Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, Seja feita a tua vontade. Quando eu estava lendo assim, eu parei para analisar muitas ausências de bênçãos. Não que Deus não queira nos abençoar, Ele só quer nos abençoar. Mas, nós às vezes oramos Contrário à vontade de Deus. Ao contrário à vontade de Deus. Às vezes não queremos aceitar a vontade de Deus. Às vezes nós já oramos Com a nossa vontade À frente, acima da vontade de Deus. Se eu fosse comprar um carro, Passei por uma agência, Uma agência, hoje, E vi um carro de cor vermelha. Ai, meu Deus, me dá aquele carro. Isso é a minha forma de colocar agora, né? Mas Deus quer me dar um carro, sim. Ele pode me dar o carro. E, de repente, Ele só não quer me dar o de cor vermelha. Ele quer me dar um amarelo. Então, essa vontade de Deus É que é para ser obedecida É que nos faz perder bênçãos também. Porque a nossa oração tem que estar de acordo Com a nossa vontade. Mas Jesus falou que seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu. E essa vontade de Deus Nós desrespeitamos ela. Eu acho que às vezes a gente sente um pouco de medo Da vontade de Deus. Ah, tá. Tem isso também. Eu parei também para pensar isso. Eu acho que o sentimento é medo, tá? Mas eu parei também para pensar nisso. O ser humano, no meu modo de pensar Não gosta do não Só gosta do sim É, mais confortável, né? Mas só que o nosso Deus Ele é pai E assim como um pai Tem que ter um não Para falar com o seu filho O nosso Deus Como pai Ele fala não também para nós Só que o não Do nosso Deus Para nós É também uma bênção Muito grande Porque o não Dele agora Vai ser um sim amanhã Na verdade nós não temos A correção Como forma de amor E quem ama Corrido Deus não diz não Aonde que você Uma filha Um filho Está orando Pedindo alguma coisa Ao pai A própria palavra de Deus Nos ensina Está pedindo um pedaço De pão E vai receber um escorpião Uma pedra Não vai Só que às vezes Naquele exato momento Em você não está apta Em Não está crendo ainda No pedido que você está fazendo Não Não está crendo Em quem você está pedindo Que ele é realmente poderoso Para dar Tem até pessoas que dizem Expressam assim Eu não sei por que Que eu oro Deus parece que não me ouve Deus não me responde Mas é porque Quer que a oração Seja ouvida Dentro da sua própria vontade Deus às vezes Já até respondeu Não Daqui a pouco Outro tempo Mas a pessoa Que é na hora Hoje nós temos Muitas pessoas Que oram Oram sim Que oraram muito Oraram sim Mas oraram em prol Da sua própria vontade E às vezes Foi até realizado Porque Deus também Tem uma vontade Permissiva Que ele deixa Está insistindo muito Ele deixa a coisa acontecer E hoje O que nós temos De pessoas Orando hoje Para que aquela vontade Dele ou dela Que foi satisfeita Em tal tempo Hoje venha ser disfeita Que estava lá Na minha casa Pensando sobre isso E o que a senhora Já falou um pouquinho Entra até na nossa Segunda pergunta Irmã Cirlei Vou fazer para a senhora Oração Produz frutos Acho que a irmã Aparecida já até Falou um pouco Verdade Ela falou Algo com muita Propriedade Sobre a oração E produz Porque ela Quando a gente Se dobra Diante do Senhor Quando eu falo Se dobra Não no sentido Talvez apenas físico Mas também no sentido De se entregar mesmo De se render ao Senhor Nós mudamos Né Carol A gente muda Porque falar com Deus E receber de Deus Direção e orientação Através da palavra Através da oração Faz com que a gente Produza fruto Fruto do Espírito Ele é assim Fundamental Para a nossa vida Como seguidores de Jesus Como servos do Senhor Como pessoas que professam O nome dele Então a gente fica Mais parecido com ele Quando a gente ora Busca o Senhor Os frutos vão vindo Nas situações Mais inesperadas Naqueles momentos Que você Está ali Sem nem perspectiva De De produzir alguma coisa Mas devido a sua comunhão Com Deus Que a oração Proporciona A sua intimidade Com Deus O fruto Ele fica evidente E isso é maravilhoso E a gente consegue Enxergar Consegue Porque tem situações Na vida da gente Que a gente pensa assim Gente, em outro tempo Jamais eu faria assim Em outro tempo Eu jamais agiria Dessa forma Falaria desse jeito Aí você Começa a observar Que a palavra Do Senhor Que é viva Ela entrou No seu coração E aí você Teve ali Aquela direção Do Espírito Santo Para Falar com o Senhor Para Porque sem comunicar Porque oração Não é a comunicação Diálogo Não tem comunhão Então Então O relacionamento Se estreita E aí o fruto Vem O fruto Vem Vem a temperança Vem a longanimidade A bondade O amor A alegria A paz A paciência Não é? Então O fruto Vem e aí Fala assim Gente, como que Deus Me mudou A gente até tem Essa expressão Não é parecida? Como que Jesus Mudou a minha vida E mudou mesmo Porque você ficou Mais íntima dele Mais próxima dele A gente sentia até Vergonha assim De que a gente era Assim Olha meu Senhor Como é que eu fiz aquilo O Carol Acho que Uma coisa interessante Que você abriu Aqui o programa Lendo um texto E no texto Que você leu Diz que se Pedirmos alguma coisa E tudo que pedimos Em nome dele Não é isso? E crer Ele Concederá Aí a gente vê Um texto desse Que você abre o programa E vê a fala Da irmã parecida Baseada aí na palavra Do Senhor Também Que tem a vontade De Deus Que tem a vontade de Deus Que é soberana E às vezes a pessoa Pede e não está preparada Para receber um não E é isso que às vezes acontece Por quê? Porque lá em 1 João Também está escrito Que se pedirmos Alguma coisa Em nome dele Se aquilo estiver Se aquilo estiver no centro Da vontade de Deus De conformidade Com a sua palavra Com o seu propósito Para a nossa vida A gente recebe Mas se não estiver Agradeçoada Para continuarmos Esse assunto Sobre oração Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Vivemos uma onda De ataques Ao movimento Pentecostal E a fé De muitos Tem se esfriado É chegada a hora De clamarmos Por um avivamento Para nosso tempo Participe deste movimento A promessa É para vós E vossos filhos Uma campanha nacional Pela busca Do batismo Com o Espírito Santo E dos dons espirituais Nossos objetivos Até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados Com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados Nas águas Programa de leitura De toda a Bíblia Até o final da campanha No dia 18 de junho Uma grande vigília nacional De clamor Manda Senhor Um avivamento E no dia 20 de junho Culto de celebração Dos 110 anos Das Assembleias de Deus No Brasil Envolva-se neste mover De Deus A promessa É para vós E vossos filhos Uma realização CGADB E CPAD Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta Vamos continuar com esse assunto maravilhoso Que é oração E eu já vou direto para a pergunta Irmã Aparecida Depois Irmã Cirrei Oração é um monólogo? É uma via de mão Muita só Não porque monólogo É uma expressão minha Comigo mesmo Oração Deus e eu Eu e Deus É uma troca Já é diálogo É Deus fala com o homem E o homem fala com Deus É Eu havia até pego que Por muitos versículos na Bíblia Nós encontramos Esse diálogo Agora já o diálogo Não o monólogo O diálogo Manoá Lá em Juízes capítulo 13 Eu achei muito lindo que Manoá No versículo 8 No capítulo 13 Ele estava falando Manoá foi o pai de Sansão Ele orou a Deus Porque quando ele foi advertido Que ele ia ser pai O pai de Sansão Ele não deu muito Parece que ele não estava assim Tão presente Então ele orou No versículo 8 E no versículo 9 Deus já responde para ele Então é Deixa de ser um monólogo Para ser Um diálogo A oração E Deus falou muito com Abraão Abraão Falou muito com Deus Deus falou muito com Moisés Moisés falou muito com Deus Então a oração não é um monólogo Graças a Deus É Carol Que nunca foi um monólogo Por quê? É uma interação Entre nós e Deus Eu fico assim pensando Carol Irmã Aparecida Pessoas que às vezes Chegam para a gente Ou às vezes Até a gente já falou isso também O quanto é ruim Falar sozinha Se a pessoa não dá ouvido Ou finge que não escutou Sai andando É desconfortável É assim Chega a ser frustrante Não é verdade? Não falei, falei E falei sozinha Não obtive resposta Não obtive Não obtive assim Nenhuma atenção Né? Nenhum parecer E graças a Deus Com Deus Isso não acontece Porque a Bíblia diz Que os ouvidos do Senhor Não estão agravados Né? Ou seja Não estão tampados Né? O Senhor não é surdo Com a nossa oração Né? Pode ser que algumas coisas Na nossa oração Ele não responda Ou até responda Que não Mas deixar de ouvir Jamais E deixar de interagir Conosco também não E uma das coisas Que eu sempre faço Carol Que eu assim Deixo aqui Né? O que eu faço Que de repente Pode ir Você que está nos assistindo Né? Acompanhando aqui Esse programa Pode ser bom Para você também Eu sempre gosto De orar com a Bíblia Por perto Porque a Bíblia É o Senhor Falando conosco É a palavra de Deus Então quando você vai Expondo ali na sua oração Algumas coisas Para o Senhor Né? E você ali com a Bíblia Você vai lendo a palavra E é tremendo Como Deus fala conosco Com a sua palavra De repente É uma palavra Que está ali Que você não prestou atenção Não veio no seu coração De repente Aquilo ali É diferente Naquele momento de oração E você está ali Com a palavra do Senhor Em mãos Eu gosto muito Eu acho que isso é muito válido Você tem outro discernimento Outro discernimento Que você vai orando Lendo a Bíblia Então assim É um relacionamento Que você tem com Deus Né? É a oração A oração é fundamental Na vida de qualquer pessoa Que ama a Deus E já emendando A pergunta Né? Vou perguntar Para as duas Pode começar com a irmã Aparecida Existe um lugar certo Para orar? Carol Estive pensando Também nisso Né? Se a gente deixar Para o início De conversa Jesus indicou Né? Esse lugar Mas Um dos primeiros lugares Para nós hoje E o próprio Senhor Jesus Expressou A minha casa É casa de oração Então Um dos primeiros lugares Que ele Jesus orava muito Para aqueles montes Mas Jesus ia Às sinagogas Também orar Estava meditando nisso Deus Entrando na casa De Deus Né lindo? Jesus entrando Na sinagoga Para falar Com o Pai Jesus então Ele Orou muito E sempre nos deu Esse A gente não tem hoje Um lugar Certo Para orar Não temos A não ser Vir na casa Do Senhor Para orar Nos lares Hoje não tem Se não tem Porque Jesus mandou Entrar para o seu quarto Fechar sua porta Mas se é um casal Às vezes o esposo Quer dormir um pouco mais Tem os filhos Tem os filhos Às vezes a esposa Quer dormir um pouco mais Então Hoje o seu quarto Não é mais Um lugar De oração É Agora Poderíamos adquirir Em nosso lar Como estamos aqui Poderíamos sim Colocar uma mesa Uma cadeira Uma bíblia E dizer Este é o meu Lugar de oração Né Mas Existem muitos lugares Que a gente ora Sem perceber Aí eu estava meditando Jonas Orou num lugar inusitado Né Num lugar que não era Lugar de oração No ventre de um peixe Ele disse que Ele gritou Que ele gritou As mais profundezas Né É do inferno Ele expressou A bíblia ensina Que ele expressou Inferno Né Que é do inferno E outro lugar Que eu peguei Que não é lugar De oração E que houve Uma grande oração Foi no presídio Onde Paulo e Silas Estavam na prisão A bíblia ensina Que Quase meia noite Né Eles cantavam Eles oravam E cantavam Hino ao Senhor É lugar de orar É Foi onde Encontrou a necessidade Foi onde estava A sua necessidade Né A gente pode até falar Onde não é o lugar Para se orar Né O lugar que Que a gente nunca deve orar É o lugar onde Deus não está E onde Deus não está Em lugar nenhum E como que está Como que está escrito Na bíblia Orar sem cessar Se fosse para você ter Um lugar específico Para orar Então Orar é Segundo A sua necessidade Eu estava hoje Pela manhã Em um determinado local Vou falar assim Para Não se expor E uma pessoa Que tem epilepsia Fica indelicado Quando é feminina Né Então ela foi Se descomportando E se enrolando E Dando aquela crise E a criança Filha dela Assustada Né De ver aquela situação A mãe dela Começou a chorar E aquele lugar Não é lugar De oração O que que eu E como que eu Poderia fazer O que naquele lugar Orar E foi o que eu fiz Enquanto eles Estavam prestando Socorro a ela Eu estava orando Olhando para ela Assim E orando E é tão bom orar E é tão maravilhoso Orar Porque Eu fui movida A orar Por ela E como que parece Que certos quadros Assim O inimigo Tira proveito Da situação Ela olhava Para mim Com os olhos Bem assim Como que se Jesus não tivesse E eu não estivesse Clamando por Jesus Para socorrê-la E ele também Me prestar Socorro Parece que a vontade Dela era de vir Sobre mim Por isso eu não quis Expressar Então eu não vejo Não entendo Que haja um lugar Para orar Para mim Não existe um lugar Para orar Para mim Pessoalmente Eu oro Eu oro Porque amo orar Preciso de orar Tenho necessidade De orar E oro Segundo a necessidade Muito bom Eu fico vendo Lá na Na Em João A mulher samaritana Com Jesus A dúvida dela Era justamente essa Onde é o lugar Correto de se adorar De buscar Né Porque Os judeus dizem Que é em Jerusalém Já Os samaritanos Acham que é aqui Que é aqui No Monte Jerizinho E Jesus falou assim Mulher Né Os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Então onde é o lugar De se adorar De orar De De falar com Deus O único lugar Em que nós não devemos orar É o lugar onde Deus não está E Ele está em todos os lugares Em todos os momentos Ele é onipresente Né Carol Então assim Não existe o lugar Certo Né Em todo momento Em todos os lugares Você fala com Deus Em voz alta Você fala só no pensamento Né Você fala no seu coração Você expressa Como a gente está aqui agora Conversando entre nós Né Nós podemos fazer isso com Deus Mas se eu quiser Como ela estava orando Pela pessoa lá Né Em qualquer lugar Que você estiver Você está ali Né Porque o Senhor É o único O único Isso é muito bom A gente reforçar Que conhece o nosso pensamento E sabe do que a gente está ali Né Somente Ele Nenhum poder Nenhuma criatura Nem nada Tem esse poder De saber O que você pensa Somente Deus Irmã Cerley E essa pergunta É a última pergunta Nosso tempo já está acabando E essa pergunta É muito importante Porque assim Eu acho que todo mundo Passa por isso E quando faltam forças Para orar O que fazer É uma pergunta É uma pergunta Muito bem Bem colocada Sabe Eu fiquei muito feliz De saber Que fazia parte Né Do programa Fazia parte Do nosso bate-papo Porque Não tem ser humano Nessa terra Que não passe por isso Embora algumas pessoas Pensem que Líderes não passam por isso Muitos teólogos Até chamam esse momento De a noite escura Da alma Né Porque Você se Porque há circunstâncias Da vida Carol E às vezes Isso aí Não é uma situação E nem outra Às vezes No decorrer De uma vida Isso acontece Por várias vezes A pessoa se pega Sem forças Para orar O que fazer Orar Não é irmã parecida Ah tá O que fazer A resposta é essa Orar Porque Olha Eu vou te falar De algo pessoal Né De uma experiência De algumas vezes Que já aconteceu E às vezes Você se pega Assim Completamente Desnutrido Né Porque A palavra é muito boa É um desânimo Né Falta ânimo Falta coragem Falta disposição Faltam palavras Falta assim Tudo E isso já aconteceu Várias vezes Mas eu me coloco Diante do Senhor Assim mesmo Às vezes Eu não tenho o que falar E eu fico em silêncio Eu leio a Bíblia E eu falo Jesus Eu tô aqui Jesus O Senhor sabe Do que tá acontecendo De como eu estou Estou sem vontade Pra falar Porque há momentos Na vida da gente Que a gente quer o silêncio E às vezes A gente não Não tem assim Onde buscar Né Aquela Porque há pessoas Que acham que pra orar Você tem que estar gritando Em todo momento Pulando em todo momento Né E não Tem momentos Tem momentos e momentos Na vida E tem alguns Que você não quer falar Né Que você não tem o que falar Que você não tem Nem vontade mesmo Você usou uma frase A gente não tem nem palavras Não Não tem palavras E quantas vezes Eu dobrei assim Diante do Senhor Eu abria a Bíblia Eu lia Porque eu não tinha como orar Então eu lia Um texto ou dois Daí a pouco eu cantava um hino Eu louvava o Senhor E falava Jesus Eu tô aqui Eu não tenho E quantas outras vezes Eu já falei Eu sei que a irmã Aparecida Já passou por isso Passa Você Isso é sem exceção Não tem um super homem Não tem uma super mulher Que vai falar Que nunca viveu isso Porque a gente vive isso Tem circunstâncias da vida Que traz esse baque em nós E é nesse momento Que você se coloca Diante do Senhor Como eu já fiz mesmo Senhor Eu não tenho palavras hoje Senhor Eu tô com sono Eu tô querendo É cochilar aqui Eu tô querendo dormir aqui Eu não tô querendo orar Mas eu tô aqui Porque eu preciso do Senhor Tem misericórdia É a misericórdia É onde a misericórdia de Deus Verdadeiramente É a causa De não sermos consumidos Quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João E eles não conseguiram Orar com Jesus Jesus advertiu Eles Vocês não conseguem Orar comigo? Nem uma hora Dormir? Eles dormiam E há pessoas E há pessoas que ainda Não entendem Mas olha A Bíblia diz pra nós Que o que aconteceu Com aqueles homens Eles estavam passando Por um momento De profunda tristeza E alguém que está passando E alguém que está passando E alguém que está passando um momento De profunda tristeza Às vezes não tem forças Pra orar Mas eles ficaram Orar com Jesus Ainda que dormindo Mas ficaram Eles não tinham Meio palavras Não tinham Irmã Cirlei Uma parecida Eu quero agradecer E convidá-los Pra voltar aqui novamente Porque sobre oração A gente pode falar Sem cessar também Com tanta amplitude Tanta palavra E nós vamos voltar E vamos falar muito mais Sobre oração Se vocês tiverem qualquer dúvida Vocês vão enviar pra nós Eu quero terminar Com uma frase Que fala A oração através da fé Nos faz crer no incrível Ver o invisível E realizar o impossível Glória a Deus Olá A paz do Senhor Eu quero ler com você O que está escrito No livro do profeta Ezequiel No capítulo 37 O verso 1 Olha o que diz A palavra de Deus Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me fez Sair no espírito Do Senhor E me pôs No meio de um vale Que estava cheio De ossos Esse verso E esse capítulo 37 Do livro do profeta Ezequiel Fala de uma visão Que Deus levou O profeta em espírito E o colocou No meio de um vale Cheio de ossos secos Na verdade O que havia naquele vale Era Possivelmente Os exércitos Tinha guerreado Muitas pessoas Morreram na guerra Porque vale Fala de um lugar De guerra Principalmente Antigamente Era esse O costume Das guerras De travar De travar As guerras No vale E Deus levou Ezequiel Em espírito E o texto Diz Que o Senhor Pôs Ezequiel No meio De um vale De ossos secos O que eu quero Falar com você É algo muito Importante Porque todos nós Vez ou outra O Senhor Nos leva Permite Que Cheguemos Ou o Senhor Nos coloca Muitas vezes Em vales Muitas vezes O Senhor Nos coloca No meio De um vale Só que Quando Deus Permite Ou nos leva Como ele fez Com Ezequiel E o colocou No meio De um vale Deus sempre Tem um propósito Interessante É que Para cumprir O seu propósito Sempre Deus vai levar Alguém A passar Por momentos De vale Eu já te disse Vale fala De guerra Vale fala De um lugar De luta Vale fala Fala de um lugar De prova De teste Se você Pensar direitinho A Bíblia diz Que Moisés Viveu 40 anos No deserto Antes de voltar E libertar O seu povo José Viveu na cova Passou na casa De Potivar Passou na prisão Foi preso Inocente Mas depois Deus cumpriu O propósito E José Se tornou Governador Do Egito O segundo homem Mais poderoso Do Egito Você lembra Da história De Davi A Bíblia diz Que Samuel Vai a casa De Davi E unge Davi Aproximadamente Entre 14 16 anos Mas Davi Volta para o campo E depois De muitos anos Estudiosos vão dizer Que por volta De 30 A 32 anos Vamos colocar 15 anos depois Davi vai assumir Como rei Então O vale Então o vale Na verdade É o processo Para algo Muito maior Que Deus Quer nos colocar Interessante Que quando a gente Olha para essa História de Ezequiel Nós precisamos Entender Não foi O diabo Um período Um período Da sua vida Que você pode Chamar de vale Você está dizendo Pastor Eu estou vivendo Guerra Eu estou vivendo Luta Eu estou vivendo Problemas Pastor Que eu nunca Imaginei É o vale Da sua vida Entenda Há um propósito De Deus Escondido Nesse vale E eu preciso Te dizer E você não Pode esquecer O vale Primeiro Não é para Te matar Deus não Levou Ezequiel No vale Para matar Ezequiel Mas Deus Levou Ezequiel No vale Para treinar Ezequiel Para mostrar Ezequiel O que ele Iria fazer Com a nação De Israel Segundo É no vale Que Deus Anda Com você Ezequiel Estava no vale Mas a Bíblia diz No verso De número 2 Diz assim Olha E me fez Passar Em volta Dos ossos Ou deles Ou seja O profeta Estava no vale Mas Deus Estava com ele Lá no vale Aleluia Ele não estava Sozinho Deus estava Andando com ele No vale A Bíblia diz Que Deus Caminhou Com Ezequiel No vale Mostrando a ele Eles conversando Os dois Então primeiro O vale Não é para Te matar Segundo No vale Deus anda Com você E eu quero Aqui já Encerrar Porque no vale A Bíblia vai dizer O texto vai dizer É preciso Profetizar Você precisa Profetizar Nesse vale Diz a palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor Que veio A voz Do Senhor Ezequiel E diz Para ele Ezequiel Profetiza Eu repito Vale é lugar De luta Lugar de problemas Lugar de dificuldades Talvez você Está vivendo O pior vale Da sua vida Nesse momento Deus está Dizendo Para você É preciso Profetizar Entenda O vale Não é para Te matar No vale Deus está Com você E você Precisa Profetizar O que eu vou Profetizar Pastor E o que é Profetizar Profetizar É dizer É com autoridade Afirmar As suas palavras Não Afirmar A palavra De Deus Aleluia Deus disse Para Ezequiel Ezequiel Profetiza Nesse vale E a Bíblia Diz Que Ezequiel Voltou-se Para os ossos E disse Ossos secos Ouvi A palavra Do Senhor E diz A Bíblia Que quando Ezequiel Profetiza Veio Um vento Os ossos Começaram A juntar Chegou Nervos Chegou Carne E formou Um grande Exército E daqui a pouco O Espírito Veio E levantou-se Um grande Exército Vivo Poderoso Na visão Que Deus Deu a Ezequiel Eu concluo Te dizendo Não importa O vale Que você está Vivendo Não importa Como você Está vivendo Não esqueça Não é para te matar Você não vai morrer Nesse vale Guarde essa palavra Deus não vai deixar Você morrer Nesse vale Você vai passar Por esse vale De mãos dadas Com o Senhor E abra sua boca Agora Comece a profetizar Dentro da sua casa Comece a profetizar Contra esse problema Comece a dizer O Senhor está comigo Eu vou vencer O Senhor é o meu Pastor Nada vai me faltar O Senhor dos Exércitos Está comigo Deus de Jacó É o meu refúgio A minha fortaleza Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia E comece a profetizar E Deus vai te dar Vitória E você vai vencer Esse vale E eu tenho certeza Que como um exército Poderoso Você vai sair Muito mais forte Muito melhor Muito honrado Pelo Senhor Após essa grande luta Esse vale Que você está enfrentando Eu quero orar Por você Eu quero abençoar A sua vida Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que esse tempo Vai passar Talvez você está Me ouvindo Me assistindo agora E dizendo Pastor Eu não estou vivendo o vale Então se prepare Porque todos nós Em algum momento Nós vamos passar Pelos vales da vida Mas Deus está conosco Para nos dar vitória Para nos fazer vencedores E para nos ajudar Então profetize nesse vale E eu tenho certeza Que você será vitorioso Feche os teus olhos Aí onde você está Eu quero orar por você Pai Em nome do Senhor Senhor Jesus Eu oro Senhor Por esta vida Por esta pessoa Senhor Que ouviu esta palavra Ó Senhor Eu não sei o vale Que ela está enfrentando Eu não sei as guerras Que ela está enfrentando Eu não sei os problemas Que ela está enfrentando Mas eu sei Senhor Que a tua palavra Diz que o Senhor Levou o profeta Ezequiel Para o vale Mas o Senhor Não permitiu Que ele morresse Naquele vale O Senhor Caminhou com ele No vale O Senhor O Senhor o instruiu A profetizar Como acabei de instruir Agora Senhor Esta pessoa Ó meu Deus Dê a ela autoridade Dê a ela sabedoria Que ela possa abrir Que ela possa abrir a boca Senhor E profetizar A tua palavra E esse vale Será uma faculdade De treinamento Será uma escola Pai Para que ela possa Sair do outro lado Mais preparada E melhor Senhor Para cumprir o teu propósito Eu abençoo esta casa Eu abençoo esta família Eu abençoo esta vida Em o nome do Senhor Jesus Amém E amém